Olá pessoal, hoje eu vou indicar para vocês uma simpatia para vocês estarem fazendo durante a noite do ano novo. É uma simpatia que para mim ela é bem antiga, eu já faço essa simpatia vai fazer uns quatro anos e para mim ela funcionou. Aqui está dizendo que você pode fazer durante três anos seguidos e eu venho trazer ela porque para mim deu muito resultado, por isso que eu estou dizendo sobre fazer três anos seguidos, porque eu já faço uns quatro e teve muito resultado para mim porque ela disse que se você fazer durante mais de três anos você vai encontrar uma estabilidade financeira. E já teve muita gente aqui questionando com deboche, por exemplo, ah, mas e você está rica? Eu não estou rica, mas eu tenho carro, tenho casa própria, tenho estabilidade, tudo que eu quero, eu compro, eu tenho a estabilidade financeira de conseguir chegar numa loja e falar, eu quero comprar isso e comprar. Então, eu acredito que essa simpatia me ajudou muito, porque há relatos de várias pessoas que fizeram e tiveram resultados muito bons. Então, além de ela ser uma simpatia simples, o resultado dela é muito bom. Então, eu vou estar ensinando para vocês como vocês vão fazer. Façam como eu estou indicando. Vocês vão pegar uma nota de dinheiro, não peguem nota alta, tá? Não peguem uma nota como 200 reais ou 100 reais ou 50 reais, a não ser que vocês sejam uma pessoa como eu, que é o tipo de pessoa que só passa cartão. Eu só uso cartão pelo motivo de que se você perder o cartão, você pode bloquear ele. Agora, se você é o tipo de pessoa que usa dinheiro e quando você tem algum tipo de problema, você vai usar esse dinheiro, não, não faça isso. Então, use uma nota de 20 reais de preferência, uma nota que você vai conseguir guardar o ano inteiro, porque essa nota você vai ter que guardar ela, tá? E se você tem os meus olhos da minha loja de preferência com o Coroa de Sucesso ou o Money Drawing ou o Olho Xixi ou o Chuva de Dinheiro, você pode estar usando e passando nessa nota. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, eu sempre coloquei a nota de dinheiro no sapato, tá? Mas, se você não puder colocar no sapato, porque tem gente que usa tênis ou tem gente que coloca mesmo assim no bolso, eu já coloquei também muitas vezes no bolso, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar a nota, mentalizar exatamente e colocar, pedindo para que vocês tenham dinheiro no ano inteiro e vocês vão colocar no pé direito ou no bolso direito. Ou, se vocês quiserem colocar as mulheres, pode colocar dentro, né, do sutiã aqui, colocando e mentalizando que vocês vão ter dinheiro, muita prosperidade, que o dinheiro não vai faltar na carteira de vocês e vocês podem fazer isso antes do... da noite virar e vocês vão ficar a noite inteira, né? De preferência até virar e aí vocês vão guardar na carteira e deixar lá o ano inteiro. Eu posso garantir que essa simpatia funciona, eu sempre faço essa e a da Romã e vocês podem ter certeza que ela é maravilhosa. Depois eu guardo na carteira e deixo durante um ano. Depois, eu sempre compro alguma coisa para mim ou eu já cheguei a doar o dinheiro para outra pessoa, uma pessoa carente que estava precisando no fim do ano. Então, realmente funciona. É uma simpatia que eu posso dizer para vocês que teve resultado muito bom para mim e tem. Eu tenho dinheiro guardado na minha carteira. Acho que eu já cheguei até a ensinar essa simpatia aqui no canal e é uma coisa que a gente só pode recomendar se funciona para a gente. Então, ela funciona, podem estar fazendo. Esse ano vai ser um ano muito bom para estar fazendo por causa da lua. Então, é isso, pessoal. Façam, deixam seu like, se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse vídeo para que ele esteja ajudando outras pessoas. Até a próxima! Amém.